Marco Polo Viale da empresa Transurbi, ônibus com prefixo 72006, ônibus do meu amigo Luiz com a linha 422 Cosme Velho Grajaú ônibus aí fabricado em papelão Paraná 2mm, bem resistente, bem reforçado internamente ônibus aí com a pintura em adesivo de vinil e rodas de plástico giram de livremente detalhe importante, as rodas são duplas, todos os detalhes aqui pra vocês também da quina, beleza? interessados aí, é só chamar